Levasse Provaste a fajoar O mesmo fizeram contigo Agora não adianta chorar Põe a mão na consciência Depois me diz se eu não tinha razão Põe a mão na consciência Depois me diz se eu não tinha razão Levaste Mulher de amigo Provaste A fajoar O mesmo Fizeram contigo Agora não adianta chorar Levaste Mulher de amigo Volvaste A fajoar O mesmo fizeram contigo Agora não adianta chorar Põe a mão na consciência Depois me diz se eu não tinha razão Põe a mão na consciência Depois me diz se eu não tinha razão Depois me disse eu não tinha razão Depois me disse eu não tinha razão Depois me disse eu não tinha razão